E nesse vídeo vamos ver como estão os atores e atrizes dessa novela, que foi um grande sucesso. Começando então com o ator Jonas Torres, que hoje tem 47 anos. Na época da novela, ele tinha apenas 10 anos e interpretou aí o personagem Zeca Pedra. O ex-ator Mário Gomes, de 67 anos, interpretou Lucas. Na época, o ator tinha 32 anos de idade. Atualmente, Mário Gomes trabalha como vendedor ambulante. Lucélia Santos, hoje com 65 anos. Mário Gomes. Mário Gomes. Obrigado.